Fala nação coral. Vamos às últimas notícias do Santinha. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Estou satisfeito com as possibilidades do elenco e não penso mais em nenhuma contratação. Disse Marcelo Martellotti, no dia 13 deste mês, logo após o empate em 0 a 0 contra o CSE, fora de casa, pela nona rodada da Série D. Exatos dez dias depois, o tricolor mudou de planejamento. A pedidos do técnico, a direção vai em busca de novas contratações para a reta final do brasileiro. Por hora, a posição de centroavante, meia e volante são os alvos principais. O motivo. Além da recente queda de rendimento no setor ofensivo do time e a saída de Rodrigo Yuri, que alegou motivos pessoais para deixar o clube, a suspensão de Eliezer das próximas três partidas do campeonato foi o fato novo que ajudou a determinar a mudança de rota do tricolor no mercado. Confirmação dada, inclusive, pelo técnico Marcelo Martellotti ao podcast embolada, nesta quinta. Eu tinha a ideia de só contratar jogadores um nível mais acima, como Daniel Costa, que eu pedi quando cheguei, mas ele preferiu ficar na portuguesa. Mas, foi surpreendido com a saída de Rodrigo Yuri e suspensão de Eliezer. Então, foi surpreendido com essas duas notícias e nós vamos nos reabrir ao mercado em busca da contratação de um volante, disse. Na estreia do time na Série D, diante do Lagarto, o volante desferiu um soco no rosto do jogador rival e pegou quatro jogos de gancho via denúncia no STJD. À época, o Santa Cruz conseguiu efeito suspensivo, mas Eliezer já havia ficado de fora da partida seguinte, contra o Asa, no Arruda. Cumpriu a automática no jogo em questão e agora só vai voltar na última rodada da primeira fase. Curiosamente, contra o próprio Lagarto, dia 16 de julho, em casa. Na tarde desta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, negou provimento ao recurso do clube pernambucano para o volante e manteve a decisão da comissão disciplinar por unanimidade, sustentando a denúncia de agressão física do jogador. Como manda o regulamento específico da competição, o Santa Cruz tem até o dia 22 de julho para inscrever os novos atletas que serão relacionados na Série D. Até então, a última contratação do Clube Coral havia sido meia Anderson Ceará, cria as categorias de base dos Santos. E aí torcedor Clube Coral. Curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se, o Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Tchau!